Quatro policiais foram mortos hoje dentro da sede da polícia de Paris. Os agentes foram esfaqueados por um funcionário que depois foi morto dos ataques. Os investigadores acreditam na possibilidade de um conflito pessoal, já que o agressor era um agente administrativo que trabalhava na sede da polícia havia quase duas décadas. A delegacia onde ocorreu o incidente fica no centro histórico da capital, perto da Catedral de Notre-Dame. Durante a manhã, uma mensagem de alerta foi transmitida nos alto-falantes do Palácio da Justiça de Paris, localizado em frente à sede da polícia. Esse ataque mortal ocorreu no dia seguinte ao protesto de milhares de policiais em Paris, uma mobilização sem precedente em quase 20 anos. Em meio à inquietação da instituição com o aumento de suicídios e reforma previdenciária.